Fala galera, Roberto aqui. Eu vim anunciar que amanhã, terça-feira, dia 18, às 21h, a gente vai transmitir uma live aqui no canal do YouTube e também no nosso Instagram, que eu tô colocando na descrição, e vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ter de mostrar o trabalho que a gente tem feito nos últimos tempos e que a gente vai lançar muito em breve. Então, eu conto com todos vocês. Por favor, se inscrevam aqui no canal para acompanhar e a gente vai te atualizando pelo nosso Instagram, tá bom? Grande abraço e até lá!